A CIDADE NO BRASIL 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 Isso é ruim? É, pode ser. Vamos sair daqui. Parece que eles morreram esperando reforços. A CIDADE NO BRASIL Como morcego? Como um morcego. Se ouvir um estalo, esconde-se. É assim que acham você. Parece que o prédio inteiro vai cair. Olha a cabeça. Tudo bem. Tudo muito bem. Me ajude aqui. Vamos procurar suprimentos. Merda! Tudo bem? Não é nada. Vamos procurar suprimentos. Merda! Ah, isso é muito ruim. Isso foi intenso. Vamos sair logo daqui. Droga. Vamos lá. Vê se dá pra passar. Ok. Tá lindo. Vamos, Ellie. Subindo, garota. Vamos. Conseguiu. Conseguiu. Muito bem. Vem, Gran. Vamos. Aqui. Está certo. Estaladores. Vai, vai, vai. Vamos. 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 Vai, vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tô bem. Vamos lá. Me dá um tempo. Pronto, garotas. Tá bom. Vamos. A escada tá bloqueada. Subimos de novo? Ai, isso é uma procura. É só, não olhar pra baixo. Quê? Tá falando sério? Vamos lá. É. Hum? Muito baixo. Muito baixo. Acho que está bem. Tem que estar indo para cá. Nossa. Tchau. Corredores. Vou dar uma olhada. Fique com a garota. Não. Corredores. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos sair daqui. Vai, Tess, anda! Tá, espera. Tá bem. Viu? Estamos bem. Porra. Descendo. Vamos à obra. Vamos passar por aqui. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Por aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau.